Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como conectar o controle do Xbox One S e X na sua TV LG. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Pessoal gostaria de dar duas informações importantes. A primeira é que nem toda TV LG é compatível com o controle. Para saber se sua TV LG é compatível com o controle, pesquise as especificações da sua TV. Outra informação é que apenas os controles do Xbox One S e X possuem Bluetooth e podem ser conectados à TV. O controle do primeiro Xbox One, o Xbox One Fat, não possui conectado à TV. Então vamos lá, no primeiro passo desse tutorial, você vai acessar as configurações da sua TV. Agora vá até o ícone da engrenagem na parte de cima desse menu. No menu de configurações, selecione a guia geral. E aqui vá até a opção dispositivos externos. Agora selecione a primeira opção conectar controlador Bluetooth. Agora você vai colocar o controle do Xbox One em modo de conexão. Para colocar o controle do Xbox One S ou X em modo de conexão, você vai ligar o seu controle e manter pressionado esse pequeno botão na parte de cima do controle. Mantenha esse botão pressionado até o LED do controle começar a piscar de forma rápida. Quando o controle for reconhecido pela TV, mande conectar. E pronto, o controle foi conectado, já está pronto para uso. Para excluir o controle da TV, bem simples, novamente vá até a guia de configurações da TV. Nesse menu, selecione o ícone da engrenagem na parte de cima da tela. Agora no menu de configurações, selecione a guia geral e novamente vá até a opção dispositivos externos. Aqui selecione a primeira opção conectar controlador Bluetooth. Agora selecione o controle do Xbox. Nesse menu, vá até a opção excluir dispositivos. Temos aqui a seguinte mensagem. O controle do Xbox será removido da lista de dispositivos emparelhados. Aqui você vai selecionar a opção SIM. E pronto, o controle foi excluído da TV. E para conectar o controle novamente no Xbox, basta ligá-lo no console utilizando o cabo. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.